Com muito agrado que aqui estamos, não só pela visita ao museu, mas também pelo momento que se vai viver brevemente. O Cristiano está com o Messi e com o Ribery num momento de ansiedade com certeza para saber qual dos três vai ser este ano premiado com esse troféu que de alguma maneira distingue o melhor jogador da temporada. O Cristiano tem uma ligação forte pelas suas raízes à região autónoma da Madeira e tem também uma ligação ao nosso clube porque de alguma maneira foi no seu início de carreira um dos que contribuiu para que ele seja aquilo que hoje é reconhecidamente no contexto do futebol internacional, no futebol mundial. Um jogador da elite, um ícone da modalidade e por isso esses motivos conjugam-se para que todo o grupo de trabalho do Cristiano seja cá hoje no seu espaço, no seu museu, a fazer uma força também para que de facto, no meio dessa concorrência tão aguda, com dois jogadores, também eles de grande nível, o Ribery e o Messi, possa de facto ser distinguido e ser ele o premiado. Sabemos que é um momento especial para ele e faz grande questão do que assim venha a ser. Não é indiscutível de facto que o Ronaldo nesta altura é o melhor de facto do mundo? Não é indiscutível, julgo que não. São três jogadores que beneficiam de contextos muito favoráveis porque estão em três grandes equipas, qualquer um deles, em equipas mais modestas, não estariam hoje na posição em que estão para discutir este troféu. O Barcelona, o Bayern de Munique e o Real Madrid permitem de facto que estes expoentes vinquem a sua qualidade. Os esportes coletivos são assim. Este tipo de troféu que individualiza aqueles que emergem das coletividades, de alguma maneira, jogam entre si. O que estou a dizer é que qualquer um deles a jogar no Alavés ou em clubes, por exemplo, na Espanha ou na Alemanha, num clube de menor dimensão, não teriam com certeza a dimensão que têm hoje. Por isso, é um troféu individual, o que se entende, mas tem sempre que ser contextualizado àquilo que são os coletivos que permitem que, como disse atrás, essas figuras possam emergir ao seu mais alto nível. Como o Zé representa muito, tanto pelos troféus que ele tem aqui, pelas imagens marcantes na vida dele, é um pouco da vida dele, é um pouco daquilo que ele faz e do que já conquistou. E acho que é um orgulho para todos nós, ter um jogador desta dimensão e poder também ver o que ele já conseguiu ganhar ao longo dos anos. Acreditas que vai ganhar? Não, muito sinceramente acho que acredito. Também pelo que ele fez e também pelo que as pessoas agora têm vindo a falar, que acham que ele merece, pelos números que ele já conseguiu e acho que seria justo ele vir a ganhar este ano. É uma inspiração para você, tu, principalmente as madeirenses, para o carreiro do Brasil? Sim, acho que até por outra pessoa, até na Semadeirense, acho que é uma inspiração, pois é um jogador de grande nível, é um sonho poder um dia chegar ao nível dele. Sabemos que é extremamente difícil ou quase impossível, mas acho que é uma inspiração para todos e quem o vi e quem o vê agora sabe que ele trabalhou muito para chegar ao nível que está. Obrigado. 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 Obrigado.